Olá amigos sejam todos muito bem vindos ontem nós fizemos um vídeo falando sobre os bancos e financeiras que já começaram a ligar para casa de aposentados e pensionistas oferecendo linhas de crédito e muitas pessoas me mandaram até print mostrando que em alguns casos foram até enganadas por pessoas se passando por instituições financeiras bancos e assim por diante e até pedindo depósito para liberar empréstimo consignado então é necessário como falamos ontem ter bastante cuidado se você já tem um correspondente bancário de sua confiança não tem por onde fazer o seu empréstimo por telefone sem conhecer procure o seu correspondente bancário e faça seu empréstimo ou procure seu banco e faça o seu empréstimo o que nós queremos dizer que é muito mais seguro você já conhece a pessoa já trabalha com ela se está precisando do empréstimo faça não tem nenhum problema porém se você não precisa não pegue apenas por pegar porque é uma dívida é isso que nós falamos e é claro que todo cidadão é dono do seu nariz nós não queremos aqui nos intrometer de maneira alguma na vida de ninguém cada um sabe onde o sapato aperta nós apenas aconselhamos se você não não precisa deste dinheiro agora porque pegar apenas pela facilidade é mais uma dívida e quando você for fazer o seu empréstimo leia o contrato veja quais condições esta instituição financeira está lidando se você não gostar procure outra que tenha condições melhores o que vem acontecendo é que estão fazendo o empréstimo consignado no nome da pessoa sem o titular autorizar isto é crime isto não pode então é necessário que o cidadão que teve o empréstimo consignado feito pela instituição financeira sem a sua autorização que ele entre em contato com esta mesma instituição financeira e peça para desfazer o contrato a palavra é desfazer e eles têm cinco dias úteis para isso se eles não o fizerem você pode entrar logo na ouvidoria dessa mesma instituição financeira lembrando que não gaste este dinheiro que entrou na sua conta o que acontece é que em alguns casos a pessoa já está precisando do dinheiro e mesmo sabendo que está perdendo um pouco deste valor já que o dinheiro está na conta ela vai que gasta não gaste este dinheiro para devolução tudo que você entrar em contato com este pessoal você faça questão de gravar anote os números de protocolos pergunte o nome da pessoa que está lhe atendendo se possível grave esta conversa 5 dias úteis se eles não resolverem como falamos podem entrar em contato com a ouvidoria dessa mesma instituição se não for resolvido procura uma delegacia de polícia civil presta um BO boletim de ocorrência aí procura um profissional e e entra na justiça para que tudo isso seja desfeito inclusive pedindo danos morais importante avisar que não são 10 mil reais para todos porque não há um valor fixo para dano moral depende do magistrado da causa porém o segurado do INSS o INSS aposentado ou pensionista ele tem como evitar parte disso ele pode usar o aplicativo não me perturbe para bloquear essas ligações dessas financeiras ou desses bancos ou no próprio site do INSS bloquear na parte de liberação de empréstimo consignado deixa lá bloqueado quando você precisar um dia você vai lá e desbloqueia porque mesmo se algum banco financeiro tentar fazer um empréstimo sem a sua autorização o INSS nega porque está bloqueado e todos os meses tire uma cópia do extrato de pagamentos da sua aposentadoria e guarde faça uma leitura se o valor está correto valor bruto se os descontos estão corretos e guarde qualquer problema de imediato já procura resolver lembrando que com antecipação do 13º salário já a partir do mês de abril como está previsto pelo governo federal na primeira parcela não vem nenhum desconto para quem recebe acima de salário mínimo e desconto imposto de renda porém na segunda parcela ela não vem completa como a primeira quem desconta imposto de renda por exemplo esse desconto vem na segunda parcela da antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS então aí está pessoal esperamos que com este vídeo tenhamos atendido a esses amigos que entraram em contato com o nosso canal é preciso bastante cuidado vocês irão receber dezenas de ligações eu mesmo já recebi nesses dias mais de nove ligações me oferecendo linhas de crédito e por mais que eu diga que não interessa eles voltam a ligar hoje é terça-feira dia 16 de março de 2021 muito obrigado a todos ol e aí e aí A CIDADE NO BRASIL